Aí, lembra daquela mina, mano? Que nós trombava direto lá no baile da ZR Lá no baile do Riquim Lá no baile da Praia Qualquer rolê que nós dava Qualquer rolê que nós encostava Ela tava lá também Mas do nada A mina vai e some Mas eu já descobri por que, Paulinho Ultimamente ela tá diferente Ultimamente ela tá bem mudada Só vive lucadinho, tô pensante Nem cola, mas no baile da quebrada Canção de dar pro maloca daqui E foi dar pro maloqueiro de lá Já que é piranha, vamos dividir Só não pode assumir nem se apaixonar Eu já comi o Paulinho, comi o gago Já comi o e botou pra mamar Eu já comi o Paulinho, comi o grajá Já comi o e botou pra mamar Puta que é puta, nós pega e machuca Depois que ela chupa, nós manda rolar Puta que é puta, nós pega e machuca Depois que ela chupa, nós manda rolar Puta que é puta, nós pega e machuca Depois que ela chupa, nós manda rolar Eu já comi o Paulinho, comi o grajá Já comi o e botou pra mamar Eu já comi o Paulinho, comi o gago Já comi o e botou pra mamar Puta que é puta, nós pega e machuca Depois que ela chupa, nós manda rolar Puta que é puta, nós pega e machuca Depois que ela chupa, nós manda rolar Eu já comi o Paulinho, comi o gago Já comi o e botou pra mamar Eu já comi o Paulinho, comi o Gré já, já comi o Ivo, tô pra mamar Puta que é puta, não pega e machuca, depois que ela chupa, manda rolar Puta que é puta, não pega e machuca, depois que ela chupa, manda rolar A lá piranha, vagabundo, filha da puta Últimamente ela tá diferente, ultimamente ela tá bem mudada Só vive lucadinho, tô pensante, nem cola, mas no baile aqui dá quebrada Cansou de dar pro maloca daqui, e foi dar pro maluqueiro de lá Já que é piranha, vou mão de vida, só não pode assumir nem se apaixonar Eu já comi o Paulinho, comi o gago, já comi o e botou pra mamar Eu já comi o Paulinho, comi o granja, já comi o e botou pra mamar Puta que é puta, não pega e machuca, depois que ela chupa, não manda ralar Puta que é puta, não pega e machuca, depois que ela chupa, não manda ralar Puta que é puta, não pega e machuca, depois que ela chupa, não manda ralar Eu já comi o Paulinho, comi o gago, já comi o e botou pra mamar Eu já comi o Paulinho, comi o granja, já comi o e botou pra mamar Puta que é puta não pega e machuca Depois que ela chupa, manda rolar Eu já comi o Paulinho, comi o Gago Já comi o Gago e botou pra mamar Puta que é puta não pega e machuca Depois que ela chupa, manda rolar Puta que é puta não pega e machuca Depois que ela chupa, manda rolar A lá, esperanha, vagabunda, filha da puta Obrigado.